Já é a quinta vez que você liga sim ou nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheço você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí No coração não te pertenço mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí No coração não te pertenço mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez que você liga sim ou nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheço você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí No coração não te pertenço mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí No coração não te pertenço mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí No coração não te pertenço mais Solteiro não trai 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 Valeu!